Oi gente, tudo bem? Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda! Eu sou a Cindy, se você ainda não me segue nas redes sociais, Cindy Unhas é a página, eu e o Instagram. E hoje eu voltei com o quadro Sim Sincera e dessa vez nós vamos falar sobre os produtos da Honey Girl. Esse vídeo não contém parceria nem publicidade, tá? A maioria dos produtos eu mesmo fui lá e comprei. Mas se você quiser adquirir o seu, eu sei que no Mercado Livre você encontra bastante opções. Em loja física, eu conheço uma na região da 25 de Março, aqui em São Paulo, a loja Casa Beleza. E sei que também lá em Minas Gerais, na esmalteria BH, você também encontra Honey. Então é bem facinho de encontrar, não tem nenhum tipo de dificuldade. Ah, e muita gente acaba pronunciando Honey Girl, né? Do jeito que se escreve mesmo. Mas o correto é Honey. A gente sempre acaba falando do jeito errado mesmo, né? Porque é o jeito mais fácil, é o jeito que todo mundo conhece. Mas o correto é Honey, tá bom? Sobre a embalagem do produto, eu particularmente acho um produto de muito bom gosto, né? Ele é bem delicado o potinho. E esse daqui eu acho que é o mais conhecido por todo mundo. A gente tem essa opção também, 50 gramas, né? Mas esse daqui eu acho que foi o primeiro lançamento. E eu particularmente gosto bastante da embalagem. Só pra vocês verem mais de perto, eu acredito que a Honey tenha uma das embalagens mais bonitinhas e femininas do mercado atual, assim. Além do tamanho ser muito legal, de ter essas cores atualizadas, né? Como o rose gold, que tá super em alta. Então eu acho tudo bem bonito. Bem, todas as informações, o modo de usar, os ingredientes, CNPJ, tudo certinho, tá? Então a minha nota pra embalagem é 9. É uma boa embalagem, tudo bem bonitinho. Sobre a consistência do produto, eu vou abrir pra vocês os potinhos, tá? E mostrar porque a Honey possui três tecnologias de gel. Então é bem legal vocês verem a diferença de cada um deles. Pera aí. Nesse caso, esses dois potes possuem o mesmo produto. O que muda é só o tamanho, a quantidade de gel que vem. Um é de 30 gramas, o outro é de 50. E o que a gente sabe sobre esse produto específico da Honey? Que eu acredito que é o mais conhecido. Ele é um gel flexível e alto nivelante. Então, como vocês podem perceber, tem várias opções de gels. Tem pra todos os gostos, tá? Se você gosta daquele gel que ele se espalha naturalmente sobre a unha. E que quando você vai lixar, ele é mais flexível. Não é aquele gel tão duro. Essa é a opção perfeita pra você. É o Honey do rótulo rosa, ok? O gel Honey do rótulo azul, ele já é o oposto do gel do rótulo rosa. Então, ele é um gel muito consistente. Bem parecido com aquele da Feng Shang Mei. E todos os outros gels de tecnologia hard. Que tem a tendência de vir assim. Com essa consistência aí de massa corrida. Ele é bem mais grossinho. E muita gente gosta por causa da resistência desse produto. Além do fato dele não escorrer de jeito nenhum. Então, se essa é a sua preferência, a Honey também tem esse produto. E é o do rótulo azul, tá bom? E temos também o Fiber 3 da Honey. Que é essa embalagem rosé gold. Aí, super bonita. E qual que é a diferença dele e dos outros, né? Ele tem a consistência muito parecida com o gel do rótulo rosa. Com o primeiro gel que eu mostrei pra vocês. Então, ele é um gel alto nivelante. Só que, na minha opinião, ele escorre menos do que o gel do rótulo rosa. Então, ele acaba sendo um gel muito bom pra se trabalhar. E ele é destinado pra fibra de vidro, ok? Minha nota pra consistência é 10. Eu acho muito legal uma marca possuir várias opções de gés, né? Pra todo tipo de gosto. E até o gel que é mais flexível. Ele tem uma consistência legal. Não é um tipo de gel que fica escorrendo toda hora. Então, minha nota é 10. Agora, no quesito resistência. Eu, particularmente, acho a Honey uma das linhas mais completas que a gente tem atualmente. Por um valor viável, tá? As outras linhas, geralmente, são um pouco mais caras. E, em questão de resistência, eu acho um produto bom. Um produto resistente. Não é nossa. Existem, sim, gés mais resistentes do que esses da Honey. Mas, pelo valor, né? E todo o capricho de embalagem. Eu acho um produto de qualidade, sim. Então, a minha nota pra resistência é 8. Bom, eu acho os valores da Honey bem justos, tá? O do potinho rosa. Esse aqui, ó. Vocês encontram por 30, 35 reais, mais ou menos. E tem 30 gramas. Esses maiorzinhos, né? Tanto rosa quanto azul. Vocês vão encontrar por 50, 60 reais, mais ou menos. E o fibergel, né? Por ter uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Ele também sai no valor de 60 reais. Então, vendo pela qualidade do produto. Vendo que o valor máximo dele é 60, 70 reais. Dependendo do vendedor. Eu acho um ótimo custo-benefício. Minha nota é 9. Agora, sobre a sensação isotérmica desses produtos, né? Na verdade, varia bastante dependendo da tecnologia, tá? O do potinho rosa. Esses aqui. Eles esquentam menos, ok? Então, poucas pessoas vão sentir esse gel esquentar na cabine. Pouquíssimas. Já o hard, né? Esse azulzinho. E o trifásico, que é o fiber 3. Eles tendem a esquentar um pouco mais. Justamente por causa da tecnologia. Então, esses daqui é comum a cliente sentir esquentar na cabine. Eu não vou criticar esses pontos X, porque eu entendo hoje em dia que o produto só esquenta na cabine por conta da composição química dele, né? Então, o que faz aquele gel ser mais durinho, ser mais resistente, é um componente que, infelizmente, acaba esquentando dentro das cabines. Mas, o que eu mais acho legal é justamente ele te dar várias opções de tecnologia. Assim, você escolhe qual produto você gosta mais de trabalhar, né? Quem gosta muito de trabalhar com produto pra capa base, porque segura melhor a curvatura e faz o ponto de tensão com o outro que não esquenta, aqui tem ótimas opções, né? Você pode fazer a capa base com esse e o ponto de tensão com esse, que fica tudo ok. E se você gosta de um gel hard, que é um gel com menos flexibilidade, você também tem essa opçãozinha aqui, que é o azul. Então, gente, tem pra tudo quanto é gosto. Eu acho a sensação isotérmica justa, então a minha nota é 8. Eu só vou dar 8 justamente porque esse daqui algumas pessoas ainda sentem esquentar um pouquinho, tá bom? Eu considero os géis da Honey bons pra qualquer técnica. Acho que todos eles funcionam muito bem. E se você quer ver, né, a linha completa da Honey na prática, se inscreva aqui no canal, que semana que vem tá saindo um vídeo de fibra de vidro em fios com toda a linha da Honey. Bom, sempre que me perguntam a minha opinião sobre Honey, eu sempre falo que é uma linha muito completa por um valor bem legal. Então eu acho que os produtos têm qualidade. Obviamente que tem coisas que a gente gosta mais e coisas que a gente não gosta. Eu particularmente gosto muito da cola da Honey, das lixas, tem muita qualidade. Eu gosto também dos preparadores, né, fixadores, top coat, esmalte em gel. Então a maioria dos produtos são muito bons. E algumas coisas que eu não gostei, como o primer em caneta, que seca muito rápido. A fibra de vidro deles é mais durinha, então não é tão fácil assim de trabalhar. E eu já comprei alguns géis de cores diferentes, como chocolate, que tinha uma cor bem estranha e não secavam direito. Mas fora isso, assim, os produtos mais utilizáveis, né, que a gente sempre compra pra construir o alongamento, são bons, tem boa qualidade, é uma marca que eu gosto bastante, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se ele foi vídeo pra você, não deixa de curtir aqui pra mim. Se inscreva no canal, nós temos vários vídeos sobre unhas. E se ficou alguma dúvida, algo não ficou muito claro, pode comentar aqui embaixo pra mim. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!